Boa noite, hoje eu vou estar ensinando a fazer uma omelete que substitui uma refeição com apenas três ingredientes. Vamos precisar de linguiça calabresa, essas farofas de churrasco, que são usadas para comer churrasco, farofa normal, temperadinha e três ovos, só isso. Vamos começar batendo o ovo, bem batidinho, batendo três ovos, em seguida vamos acrescentar a linguiça calabresa, isso depende da sua fome, dá para fazer com quantos ovos você quiser. Aí eu dou uma mexidinha, três ingredientes só, não vai sal, porque na linguiça calabresa já tem sal e a farofa também. Aí você pode adicionar temperinho verde, cebolinha, salsinha, manjerona, o que você tiver, orégano. Aí você adiciona a quantidade desejada que você quiser, sabe o que acontece quando você coloca a farofa? Ela vai dar uma crocância na massa, no ovo. Ela vai dar uma crocância, fica crocantezinho assim, fica uma coisinha muito boa de estar comendo. Eu amo fazer esse tipo de... De omelete. Coloque bem pouquinho azeite, só para dar uma fritada mesmo, não vai muito azeite. Estou fazendo fogão a lenha. Após você certificar que a frigideira está bem quente, coloque a mistura do ovo, com a calabresa e a farofa. Vamos esparramada. E aí ela vai aprontando. Quando começar a ficar branquinha, que ela já está secando a parte de baixo. É uma omelete muito saborosa, fica crocante, não vai sal. E é bem boa para comer no lanche da noite. Você não quer fazer uma comida mais completa. É isso aí. Vai aprontando a nossa omelete com linguiça calabresa e farofa. É fácil de fazer, não demora muito. Eu estou fazendo fogão a lenha porque o fogão está prendido. Está frio aqui onde eu moro. Chegou outono. Não precisa encher a barriga muito de noite. É uma comida bem fácil. E daqui a pouquinho vai aprontando a nossa omelete. E nem vai gordura porque muito pouco azeite eu coloco para untar a frigideira. Vamos ver como vai ficando a omelete. Está ficando douradinha a parte de baixo. Uma delícia. Agora chegou a hora tão esperada. Vamos virar. Será que vai quebrar? Um, dois, três e quatro. Isso acontece. Parece que é feito o vídeo. Os prós e os contras. Vamos ver como ela fica douradinha. O cheirinho aqui está uma delícia. Você não faz ideia. Pode já estar no fogo. Vamos ver como ela fica douradinha. Vamos tentar dar outra viradinha nela. O lado ficou mais tostadinho. Que rico esse cheiro. E aí está. Essa receita de hoje é uma omelete com linguiça calabresa e farol. Uma delícia. Dependendo da forma. Dependendo da forma. Dependendo da forma da frigideira. Ela serve bem duas pessoas. E aí está. Nossa omelete de hoje. Com linguiça calabresa e farol. Que todos tenham uma boa noite. Que todos tenham uma boa noite.